Caos na cidade, congestionamentos, corrida aos postos e muita gente sem conseguir abastecer. Fica sem trabalhar e deixa as pessoas na mão também, né? Com frota reduzida, paradas de ônibus ficam lotadas. Na economia, a polo industrial de Manaus começa a sentir os efeitos da greve dos caminhoneiros. E você vai ver também um alerta para os riscos do glaucoma, uma das maiores causas de cegueira no mundo. E os destaques da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. É agora, no Acrítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Como era esperado, a redução da frota do transporte público em Manaus por falta de combustível prejudicou a população. Pela manhã, muita gente teve que enfrentar ônibus lotados. Foi preciso ter muita paciência. Teve usuário que esperou duas horas para conseguir pegar o transporte. Eu já estou aqui faz 5 horas já. E estou pegando um ônibus aqui para tentar chegar lá para o centro e agora não estou conseguindo. Além da demora, os ônibus lotados também foi outro problema enfrentado pela população. Com a frota reduzida, apenas 60% dos coletivos circularam pela cidade. A mudança afetou todas as linhas da capital. Peguei um ônibus 450 que pegou lá no terminal 3. Lá peguei um 640, terminal 4. Lá peguei 652, que chegou aqui a terminal 5. Segundo o sindicato das empresas de transporte de passageiros do Amazonas, o Sinetran, se a greve dos caminhoneiros continuar, as empresas de ônibus não terão como operar a partir deste sábado por causa da falta de combustível para abastecer os coletivos. O transporte intermunicipal também pode ser afetado. Na rodoviária de Manaus, algumas viagens devem ser adiadas. Então, desde já, nós orientamos aos passageiros que estão com passagem marcadas, tanto para o estado de Roraima como para Itacoatiara, que entrem em contato conosco, porque assim nós poderemos dar uma previsão do que pode ser acontecido, podemos deixar a passagem aberta. Qualquer dúvida, estaremos também aqui no endereço da rodoviária, no bairro Flores, para prestar qualquer esclarecimento ou orientação. Neste posto, que fica na Avenida Torquato Tapajós, os combustíveis acabaram ainda na quinta-feira. Em outros locais, as filas de carros continuavam grandes para abastecer. Já passei em vários postos, tudo sem combustível. Aí, a gente vai vendo aí. E aí, tipo, se acabar a gasolina, tudo também não acaba trabalhando, né? Isso, fica sem trabalhar e deixa as pessoas na mão também, né? Que depende, muitas vezes, de trabalhar, de ir para casa, né? Voltar para o trabalho, essas coisas. E caso os caminhoneiros mantenham a greve, outro setor que vai sentir bastante os reflexos dessa paralisação é a indústria. E pode até afetar a rota dos funcionários para as fábricas na segunda-feira. No polo industrial, as fábricas já começaram a sentir os efeitos da paralisação dos caminhoneiros. Segundo o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, algumas já estão sem matéria-prima e com o estoque parado nos galpões. A saída de produtos da Zona Franca já está prejudicada. O acesso a insumos por parte das empresas também. E isso pode causar paralisação nas linhas de produção muito cedo, se essa manifestação, se esse movimento perdurar por mais dias. E isso coloca em risco, inclusive, os empregos. O polo de duas rodas é um dos mais prejudicados, já que as montadoras dependem de combustível para testar as motocicletas. De acordo com a Federação da Indústria, se a greve continuar, até as rotas que fazem o transporte dos trabalhadores deve ser afetada. Já existe alguma coisa que a partir de domingo, ou seja, depois de amanhã, poderão as empresas que estão trabalhando em regime de hora extra, de alguma coisa assim parecida, poderão já não ter mais como conduzir seus funcionários. Isso para segunda-feira nem se fala. A greve dos caminhoneiros entrou pelo quinto dia seguido. Em todos os estados e no Distrito Federal, a categoria manteve a paralisação, mesmo o governo sinalizando um acordo. A proposta de Temer, anunciada nesta quinta-feira, era de reduzir em 10% o preço do diesel nas refinarias e não fazer reajuste pelo período mínimo de um mês. Mas a medida não surtiu efeito. O que o governo federal apresentou de proposta para a gente é a mesma proposta de 2015, uma proposta requentada na qual o governo, a metade ele não cumpriu, a outra metade ele engavetou. Então é por isso que a categoria não aceitou essa proposta, porque é uma proposta que já é antiga. Mesmo sentindo os efeitos negativos da greve, os empresários apoiam o movimento dos caminhoneiros, que segundo eles, seria uma forma de manifesto geral contra a atual carga tributária do país. Porque isso é uma manifestação de indignação da classe social representada pelos caminhoneiros, mas que não é diferente da indignação da sociedade por tudo que a gente tem passado, pela transferência de responsabilidade, pelo ônus que nós temos assumido, pelo desmano pelos malfeitos. Com toda certeza. E nessa tarde, manifestantes bloquearam parcialmente o trânsito na Avenida Constantino Nery, em Manaus, para protestar contra o preço da gasolina. O grupo fechou a Avenida de 5 em 5 minutos e os manifestantes também chegaram a cantar o hino nacional e promoveram um buzinaço. O trânsito continua complicado na região. E olha só, muita gente já não está mais conseguindo encontrar gasolina nos postos de combustíveis da capital. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Tamiris Klerk, que tem mais informações sobre isso. Oi, Tamiris. Então, situação cada vez mais complicada, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Pois é, bem complicada mesmo. Eu e o cinegrafista René Silva, inclusive, demos uma volta mais cedo aqui nas redondezas da TV, aqui na região centro-sul, e a gente viu vários postos de combustíveis já com aquele cone na frente das bombas, sinalizando que não tinha mais gasolina. E outros postos que a gente passou, quando tinha gasolina, a fila estava realmente muito grande. A gente entrou em contato com o sindicato das empresas dos postos de gasolina e eles disseram que 90% dos postos aqui na capital já estão desabastecidos. Isso tudo porque, como a gente viu, os caminhoneiros resolveram não ceder, não concordaram com a proposta do governo federal e aqui no Amazonas eles vão continuar com o movimento paredista. Eles só cederam mesmo para os serviços essenciais. Eles tiveram uma reunião hoje ali no Centro Integrado de Comando e Controle com representantes do governo. Eles decidiram que a segurança, a saúde e os ônibus vão ter combustível. Então eles liberaram uma carga de 325 mil litros de combustível para abastecer esses serviços essenciais. Então tudo isso vai funcionar normalmente amanhã. Inclusive os ônibus vão funcionar com 60% da frota, o que é esperado para um fim de semana. Então está tranquilo nesse ponto. Mas os caminhoneiros já disseram que vão continuar com o movimento paredista. Amanhã inclusive confirmaram que vão se manifestar na BR-174 e também em frente à refinaria lá no Distrito Industrial. A refinaria inclusive entrou hoje com um pedido na Justiça para pedir que a Justiça fizesse com que os caminhoneiros saíssem dali. Eles pediram inclusive que a Justiça determinasse uma multa diária de 100 mil reais caso isso não acontecesse. Mas a Justiça, a juíza da Vara Cível, ela negou esse pedido porque disse que o movimento paredista já estava em negociação com o governo federal e a greve já iria acabar. Então por isso foi negado. Acabou então que a carga não vai ser liberada ali. Aqui no Amazonas a gente sabe então que vai continuar. Então uma preocupação muito grande é que os preços comecem a aumentar nesses poucos postos de combustíveis que ainda tem gasolina. Por isso o Ministério Público emitiu hoje uma nota técnica. No documento o Ministério Público pede orienta na verdade que os donos de postos de combustíveis e também supermercados não aumentem os preços dos produtos. Não coloquem preços abusivos sem um fundamento. Ou seja, a gasolina está 4,69 reais. Se tiver mais que isso é recomendável que você pegue a nota fiscal e ligue para o PROCON. A gente entrou em contato inclusive com o PROCON que já disse que fez uma fiscalização hoje ao longo de todo o dia para tentar encontrar esses preços abusivos mas nenhum posto foi notificado porque quando eles chegavam lá os clientes não tinham as notas fiscais. Então quando você for ligar para denunciar já tem em mão a sua nota fiscal caso tenha sofrido esse abuso. O número do PROCON é o 8842 3030. Então a gente fica deixando esse alerta aí porque realmente vai ser muito complicado esse fim de semana, né, Nayandra? Infelizmente, Tamiris. Logo mais a gente volta a conversar trazer mais informações sobre a greve dos caminhoneiros e os reflexos nos diversos setores da economia e também nos serviços básicos e essenciais aqui da capital do Amazonas. Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. E agora a gente acompanha a situação no interior do estado. Em Manacapuru já não há mais combustível nos postos. Sem gasolina. Essa é a situação de 100% dos postos de combustíveis da cidade. Realidade que está preocupando a população. Prejudica geral a população, né? Com essa falta de combustível aí fica difícil a situação, né? Para a gente se deslocar, se deslocomover. A maior preocupação é porque os serviços essenciais ficarão prejudicados. Como socorro às vítimas realizado pelas ambulâncias. Bem como a questão da segurança. Já que sem combustível, as viaturas não conseguirão fazer o patrulhamento de rotina. As viaturas estão ficando mais paradas e saindo somente para atender as ocorrências. Então, a gente está tendo essa medida de precaução para que a gente consiga atender a sociedade. para diminuir, continuar diminuindo aí as ocorrências que podem estar acontecendo. Se o problema não for resolvido até a próxima segunda-feira, outros serviços como o transporte escolar e o transporte universitário também serão afetados. Já em Parintins, a situação está sob controle por enquanto. Mesmo assim, a população já está preocupada. Parintins ainda não está sendo afetada pela falta de combustível. O diesel e a gasolina chegam de barco e o fornecimento está sendo considerado normal pelos postos de combustíveis. Mas existe a preocupação de alguns empresários do setor e da população com relação aos próximos dias se permanecer a greve dos caminhoneiros. É complicado trabalhar nesse sentido porque a gente depende muito da gasolina. Sem a gasolina, a gente não pode fazer nada. O Endel também não quer esperar para que a situação fique pior. Vou encher o tanque do carro porque a gente tem que se locomover, né? Eu trabalho na estrada, então é uma preocupação. A população parintinense, assim como os caminhoneiros de todo o Brasil que estão se manifestando não concordam com o aumento do preço do combustível. Aqui na cidade, o litro da gasolina custa em média R$ 4,89. É o preço de uma corrida, um litro de gasolina praticamente. Vai ficar difícil, a situação não está fácil mesmo. A crise está tão ruim, vai afetar muito todo mundo. Aqui no Pará, a greve dos caminhoneiros também já chega ao quinto dia com 15 estradas bloqueadas. E sete pontos são rodovias federais. A paralisação já afeta serviços essenciais pelo interior do estado, como por exemplo a saúde. O aeroporto de Carajás, em Paraopebas, no sul do Pará, também já está sem combustível por conta da paralisação dos caminhões. Na BR-316, que dá acesso à capital paraense, centenas de caminhoneiros estão no meio da estrada com cargas perecíveis se estragando. De Belém, Priscila Amaral. O bloqueio na BR-174 está sendo feito pelos caminhoneiros do estado de Roraima para chamar a atenção das autoridades sobre o constante aumento do preço do diesel. Os caminhoneiros estão liberando na BR somente ambulâncias, cargas vivas e perecíveis e ônibus de turismo. De Boa Vista, Jaqueline Amazonas. Clientes e funcionários de uma loja de móveis e eletrodomésticos passaram por um grande susto quando o teto da loja desabou no município de Araguaína, na região norte do Tocantins. O acidente ocorreu no momento em que alguns funcionários faziam reparos no teto do prédio. O SAMU e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, mas apesar dos prejuízos, ninguém ficou gravemente ferido. De Palmas, Tamira Pinheiro. Ainda nesta edição, mais informações sobre a greve dos caminhoneiros e ainda um alerta para os riscos do glaucoma, uma das maiores causas de cegueira no mundo. É daqui a pouco, agora são 7h28, a Crítica na TV volta já já.